E para reforçar as ações de combate aos efeitos econômicos da pandemia, os cofres da União vão receber mais de 5 bilhões de reais para antecipação de outorgas de contratos ferroviários. O valor pago antecipadamente corresponde a 85% do que a empresa de logística contratada deve ao governo pelas duas ferrovias. São 2 bilhões e 800 milhões de reais pagos pela Malha Paulista, que teve a concessão renovada até 2058. Ela liga regiões produtoras de grãos do Centro-Oeste ao Porto de Santos, em São Paulo. Já no caso da Ferrovia Norte-Sul, que teve contrato de 30 anos assinado em 2019, o adiantamento é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A obra é uma espécie de espinha dorsal do sistema ferroviário do Brasil. Houve uma época que existia débito de outorga. Essa época foi sanada completamente na renovação da Malha Paulista, quando assinamos a renovação do contrato. E estamos agora entrando em uma nova fase, que é a fase de antecipar as outorgas. Confiança no projeto, confiança no país, confiança no governo e confiança na gestão que o Ministério da Infraestrutura faz nessa área. Para o governo, o recebimento vem em boa hora por causa do momento de fragilidade das finanças públicas. Houve um esforço fiscal muito grande e esse recurso vem em uma boa hora. Mostra primeiro o acerto do nosso programa ferroviário. Nós retomamos os investimentos ferroviários em grande estilo, levando ferrovia onde é necessário, levando ferrovia onde está a produção, aumentando a oferta ferroviária. Então, muita gente duvidava, puxa, esses projetos estão bem modelados? O leilão bem sucedido da ferrovia Norte-Sul mostra que sim. E a atitude da empresa em antecipar o pagamento de outorgas, em fazer um pagamento de grande parcela da outorga à vista, mostra confiança no projeto.